Ouro Verde Se há uma pista nova, se há qualquer coisa, eu tenho de ser o primeiro a saber! Aperta-se o cerco Polícia Judiciária! Não cresce! O pezão já apareceu? Não temos a arriscar que ele abra o bico e desenterra o passado. Ele sabe que a filha dele, Bias, esteve lá na fazenda. E ela sabe? Então, é o novo acionista do BBFF. Eu sei que sabia. Qual é o teu interesse no banco? E o teu pai não é quem tu pensas que é. O teu pai foi a pessoa que mandou matar a minha família.